Se um dia alguém mandou ser o que sou e o que gosta Não sei quem sou e vou dar ser aquilo que eu sempre quis E se acaso você diz que sonha um dia em ser feliz Vê se fala sério Pra que chorar sua mágoa? Se afogando em agonia Contra a tempestade em copo d'água Dança o short da alegria Sim, bom! Sim, bom! Se um dia alguém mandou ser o que sou e o que gosta Não sei quem sou e vou dar ser aquilo que eu sempre quis E se acaso você diz que sonha um dia em ser feliz Vê se fala sério Pra que chorar sua mágoa? Se afogando em agonia Contra a tempestade em copo d'água Dança o short da alegria Dança o short da alegria Todo mundo sorrindo Todo mundo sorrindo Sim, bom! Pra que chorar sua mágoa? Pra que chorar sua mágoa? Se afogando em agonia Contra a tempestade em agonia Contra a tempestade em copo d'água Dança o short da alegria Sim, bom! Sim, bom! Sim, bom! Sim, bom! Tchau, tchau.